Ai que filhote Tô com ataque aéreo, tá? Eu deixei uma MP5 full ali, Muk Quer não? Não, tô com uma arma boa pra curta distância e uma pra longa Vamos naquele carrinho ali de cima ou nesse outro aí? Vamos no de cima que é mais seguro, né? Aí tem pessoa ali, não tem caso, a gente tem mais visão Você que tá atirando ele? Não Tem gente aí então, aí em cima, hein? Cuidado Tô com ataque aéreo, tá? Vendor Marked Já vem mais na frente como que compra o Revive Porque tem um... Um toque em coisa aqui, é por isso que tinha gente aqui Comprar o Revive, compra o Revive O Revive não, o AD Pra ver se dá pra soltar aqui Entretudo Fim Tô com ataque aéreo Busco Comprar o Revive Têm de futebol na outra compra ai tem uma dupla então é mais que eu caiu gente ali atrás opa, tava tirando dali tiraram em você? sim eu só não achei de onde então ah o T está atirando ai será que é de lá não sei ali o cara viado você não marca não é eu não vi olha lá caíram mas acertou instantâneo você viu foi caiu igual bosta tem gente ai em cima da muca tem mascara aqui muca não sei é no loot dos cara que morreu? é eu vou te dar dois mil dólares ai eu não tenho não vem aqui vem aqui onde eu estou dá a volta por cá para nós não ficar mostrando nesse caminho do carrinho aberto aqui ó oh viado eu estou aqui fora arrumado ai gosta de quebrar vidro ai o gas está atirando haha tolo tem gente ali para cima tá você sabe né eu acho vamos tentar ganhar aqui para cima aqui muca todos os amigos estão naquela casinha lá no fundo olhou para a esquerda hein se tinha um menino olhei não vi não olhei esquerda e direita mais ou menos opa lá em cima do morro ali caramba não consegui marcar agora eu ia marcar em cima dele ali pulou caiu no loot no loot no loot caramba mano caramba mano nossa eu não estou errando um tiro de sniper você viu? o parceiro dele voltou tá? que bom estou achando bom que você não está errando um caramba você viu todo tiro eu acertei ta vendo o cara? é estou tem um sniper lá em cima lá em cima do morro eu vi pega a cover grai eu já estou mano não pode perder de vista que ele vai ganhar um morro mais alto entendeu? tem um helicóptero que ele já vazou aqui o helicóptero aqui eles estão aqui dentro dois eles estão de gosto estão onde? estão dentro dessa casa do King eles estão ai dentro velho deixa eles sair eu estou eu estou estou com arma de longo eu não estou com arma curta você não ia pegar uma metralhadora? peguei uma grau só que está com aquela mirona eu vou ficar na casa tá? nessa daqui parte de cima eu vou sair ali tá? olha eu cuida de um lado eu cuida do outro ah tem isso ai ali tá? a gente me fala que eu vou te ajudar e eu me abriu do porta cuida de um lado eu cuido do outro fica olhando Saíram? Peguei meu Peguei Nossa gente, você matou todo mundo mano Já Você demorou Já matou quanto cara mano? Demorou Saíram de tudo Saíram Você demorou demais Tem gente atirando aí, tá? Nossa, esse cara tava com loot bom Eu tô com dinheiro tá moco, oito mil Compram um hunt aí, uma coisa Eu preciso pegar a granada alguma Não pô, eu tenho dinheiro, fica aí, segura esse dinheiro Tomei tiro, tomei tiro Tomei tiro Eu peguei um cover aqui, vamos escolher Eu tô sem Tá vindo aqui moco, aqui ó Cadê Greg? Tá aqui, o cara tá aqui pô Matei na coronhada moco Matei um no tiro e um na coronhada Se o teu time mate foi enviado ao grupo Hã? Eles lutam por uma chance de redeploi Essa partida tá osso, não matei ninguém E eu matei oito O último aqui foi na coronhada Tome mate redeploiado ao A.O. Pelo menos os do Gulag eu matei Tá osso Vem aqui comprar um revive aqui ó Pega seu loot e já vem aqui Vem aqui no carrinho aqui de pressa pra você comprar um revive Vem aqui Que eu vou ter Eu tô cobrindo aqui desse lado daqui Tô até caindo lá dos cara eu peguei Pô muco O cara eu trombei de frente com o cara Não deu tempo de eu atirar e omiti coronha ele dando tiro em mim É quatro mil ou quatro e meio Aqui ó, fica com dois mil pra você ó Tem um dinheiro aqui ó, tem um dinheiro no chão Ó tem gente ali, tem gente ali tá Olha lá Ali aonde? Aqui ó, no pin Tem placa Na frente? É aqui ó Tá aqui ó, aqui ó Tem dois, tem um lá perto do caminhão e tem outro aqui Pertinho aqui ó, nessa placa azul Tenta abrir pra esquerda ou direita aí Só pra nós Então joga, joga, joga Eu acho que esse cara vai dar a volta Então o que pareceu ali que eu quebrei Ele não pegou ninguém não, acho que ele desceu Então Eu vou pegar o resto do dinheiro que tem aqui Ali, ele tá aqui embaixo, o que que eu falei? Aqui ó Vixe E o outro? Nossa, o outro me atirou Nossa, aí Ah, tomei Lá de cima? Dá a correr, dá a correr Que o cara é de baixo Olha o de baixo, olha o de baixo Olha o de baixo, vai me arrochar Tá Só o de baixo eu to olhando Nossa, eu atirei nele e ele quase não Cadê ele? Marca ele Ele tá aí embaixo, acorda por cima Ah, tô com medo de cima Ah, tô com medo de cima Tomei uma snipada Tomei uma snipada e o cara daqui levantou já O de baixo aqui, Mooka Eu vou marcar ele pra você Aqui ó, aqui ó, aqui ó Tapa tá aí Tapa, 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 tá aí Cai na cabeça dele e arrebentou ele Ok, vamos lá Eu que... Agora o lado de cima tá mirando na gente Eu tenho que saber onde ele tá, né Ah lá, já vi, já vi Aparece de um lado e aparece do outro Já viu? Derrubei, ele já era Você derrubou? Derrubei e ele me derrubou Ele tava me mexendo Mas ele já era, né? Já caiu direto Vem pegar, vem pegar a placa Vem pegar a placa aqui com isso Tem placa que tá abrindo aí? Tem Cuidado time aí, tá, Mooka? Entendo Tem placa? Não, bag eu já tô de bag Eu tô de bag Cadê? Cadê? Já pega, pega Não, Mooka ali Nós jogou bem agora Contra esses dois orei aqui, viu? É verdade Só que nós dois ficou sem revivo Ah, o tonto aqui já tinha também Não, não, eu tenho 4 mil Eu compro o seu que eu compro o meu Salvou, hein A cara ali tinha 4 mil 4 mil não, 2 mil E aí, Mooka, pra onde nós vai? Tem que sair daqui, né Que esse trem tá alombrado Tem que sair daqui, velho Vamos lá pra frente Vamos lá pra frente Pra onde? Pra lá, ó Caramba, nós fez Eu fiz 9 kills Matou muito, pô, no começo do jogo A cardzinha não tá falhando não, pô Aquele ali debaixo ali não morreu na primeira Porque foi sorte Quebrei a placa dele todinha Dá pra nós Ah, não Já lotearam aí Faltamento está fechado Olha, olha onde fechou Olha, olha onde fechou Tá vendo? Você tem o gás inbound Safe zone relocated Só que eu vou dar uma girada aqui Pra dar uma olhada aqui em cima Que isso Vamos cuidar daqui dessa área Pra ninguém girar em cima Entendeu? Apesar que eu acho que a galera tá tudo lá pra baixo Tem 14 caras vivos só Não avança muito em ir pra frente Sozinho não Não vou avançar não Vamo ficar meio perto Porque se um de nós deitar, enquanto um atira o outro já levanta Tem cara vivos Tem um cara vivos Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui Marca, marca, marca Pegou? Peguei, só que o parceiro dele tá aqui. Eu não tô vendo. Marca, marca. Marca, viado, que eu não sei onde o cara tá, ué. Não, 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 não. Cadê o parceiro dele? Ah, não sei. Ué, você falou que o parceiro dele tá aqui? Não, é porque eu derrubei ele, ele não caiu direto. Aqui, ó, tá aqui embaixo. Você viu? Uhum. É, porque ele tava olhando pra baixo. Boa. Boa, 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 demais, moca. Eu errei e você arrancou ele. Ali, ali, moca. Aqui, aqui. Já é. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E ele atirou em mim primeiro. Ele foi pegando um coverzinho e veio e rastou o dedo em mim. E eu pá no meio da cara. Foi caro? Aham. Eu acho que é os carinha lá, ó. Aqui, é esse mesmo. Pegaram o mesmo loot. Coitado desses caras, deu dó deles, né? Eles viram a gente primeiro, né? Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Atrás do, 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 do pilar ali. É, eu vi. Nossa, o cara quase me arrebentou aqui, ó. Cadê? Tá sozinho, parece, moca. Não, tem doido. Nossa, o cara não cai, não. Ele tá todo quebrado. É sozinho. Já foi, já foi, já foi. Boa, boa, boa. Matou muito agora, hein? Tem muito dinheiro ali, ó, moca, ó. Cara, tem que tomar cuidado, porque tem um carro de 20 aqui embaixo. Olha, os caras surgiram do nada, mano. Tem, mano. E os caras aqui, ué. Na ponte, na ponte. Pera, pera. Na ponte. Ah, e na casa também, moca, na casa, na casa, sniper, na casa. Mostra, pega a cover. Derrubei um na ponte. Na ponte. Derrubei o outro. Me? Pega a cover aí, Greg. Fragmentation. Derrubei os dois ali, tá na ponte. Não, não tem como. Da ponte. Da ponte. Da ponte. Da ponte. Da ponte. Ai, ai, cai, cai, cai. Da ponte. Ele tá levantando o cara. Joga uma granada lá, pô. Da onde? Da onde? Da onde? Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma, levei os dois de granada. Tem gente aí nessa casa, você pegou o cara daí já? Não, tô na casa do lado. Tá no sensor, tá? Tem gente no sensor. Tô sem placa, tá ali Greg. Tô sem placa. Tá dentro da casa, tá? Os revivos, os revivos, que eu derrubei. Tô usando, tô usando, tranquilo. Onde ele tá? Tá ali no canto, no canto. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Ganhamos, fi. Que partida, Muca. Que partida, mané. Joguei muito nesse final, fi. Cê não tá entendendo. Caralho mesmo. Que partida. Que partida. Que partida. Que partida, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri